Me chamava gigante De uma campanha, de uma fria que eu queria, sem dia Como um bom irmão Era o cabelo mais lindo Que neste ano me batejo Eu nunca tive outro assim Tão manso que enfim, ainda o desejo Saudava que era um primo Todo fazia com graça Saudava que era um primo Todo fazia com graça Era boa carinha, era derribar-se e vacilar Eu quero o coração E cruzou o meu vinteiro Chegou o primeiro Às ilhas, ao oriente E uniu com mais continentes Quando nos deixou por herança Nas carabelas O mar de águas turbulentas O mar de águas turbulentas E um pouco de águas turbulentas É um pouco de boa esperança Qual é o país que faz um ciclismo Qual é o país, que faz um ciclismo Marquineiro E que é Marinheiro E que é marinheiro Cantar do passado Render do fogo Salga bem do creio E que é marinheiro E que é marinheiro Não sei Por que razão Te quero tanto E é louco Por ti Meu coração Não sei Por que razão Este meu pranto Sorre e rio Te provoca Sem razão Chegaste a hora Com o ar de costume Pede o café Que eu desabafo O meu que chume Na minha vida Não deve acerto Mas o meu amor Que de vida me Está tão perto Que eu desabafo O meu amor